Música Meu Deus, o acordeal é tão difícil, eu tenho tantos botões Música 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 Põe-lhe os olhos neste miúdo. É onde, Rodrigo? Obrigado. Estás mal a agradecer o quê? A mulher disse nada? Dizeste grande. Grande, Rodrigo. Ô, Rodrigo. É pá, eu gostei muito de te ouvir. Há um boboim de experiência. Essa mão esquerda precisa sempre um bocadinho mais trabalhar. A parte rítmica, às vezes, há uma confusãozita ou outra. Correu-te bem. Há sempre que melhorar, mas eu acho que isso, em toda a gente... Mas em todo o caso, e é isso mesmo, com os teus 15 anos, tiveste uma prestação que eu acho que foi boa. Não foi excepcional, mas foi boa. E eu acho que tu podes melhorar muito. Mas sabes como é que se melhora? Com prática. Com muito trabalho, é isso. Sim. Muitos parabéns. Obrigado. Eu acho que estiveste muito bem. E o que eu gostei, eu gosto sempre de ver isso, eu gosto de ver paixão, quando estás no palco, e depois começaste a ganhar confiança. Tu olhavas e dizes, e pá, o pessoal está a curtir, está a curtir. E tu começaste cada vez mais a curtir. E eu gosto disso, porque quando estamos em palco, estamos a comunicar. Não é só um instrumento, é todo o teu corpo, toda a tua postura. E notei que estavas a ganhar mais confiança, até te levantaste no fim. É pá, vou tocar de pé, que se aliste, é o meu pé aqui a curtir. Foi muito divertido, e gosto da tua presença, e da tua energia. Estiveste muito bem, parabéns. Obrigado. Os homens estão conquistados, agora falta conquistar a Cuca e a Sofia. Rodrigo, acho-te sempre admirável, quando alguém com a tua idade, consegue ter a coragem, e o à vontade, que tu demonstraste ter agora no palco. Tu disseste, querias vir e ter a experiência, de sentir o que é estar no palco, com tanta gente a assistir, e o que é que isso nos faz. Eu lembro-me das minhas primeiras atuações, de serem um fracasso total, por causa dos nervos, por causa do medo. É verdade, a sério, isto dá muito medo, subir ao palco. É uma responsabilidade muito grande, muitos olhos em cima de nós. E tiveste lindamente, para uma experiência deste género, maravilhoso, continua a força. É óbvio que houve coisinhas, a nível técnico, mas ainda és muito novo, tens muito tempo ainda, pela frente, para evoluir e continuar a trabalhar. Acho que estás num excelente caminho. Parabéns. Obrigado. Só falta vir a tuca. Tens um caminho enorme pela frente, por isso não pares, não pares, não pares de seguir o teu sonho. E obrigada por teres vindo aqui ao Got Talent. Obrigado. Obrigado. O meu voto é sim. O meu voto é sim. Sim. É sim. É sim. Parabéns. Eu gostei como ele foi ganhando confiança, ao longo da atuação. Não foi giro. Eu 15 anos chegava num acorde, eu não sabia tocar nada. Agora também não sei, mas... Tu tocas alguma coisa, tocas campanha de carro. Não, eu toca uma antena de televisão. Já passou? Sim, já passou. Era o que tu imaginavas? Não era bem o que eu imaginava, mas... Então. Foi muito bom. Era tipo rec-reco, mas com uma antena daquelas de segundo canal, cheia de elementos. Que isso... Rrro-rro-rro-rro-rro-rro. Rrro-rro-rro-rro-rro-rro-rro.